Oi meus amores, tudo bom com vocês? Você já teve aquela sensação de não ter mais roupa nenhuma e já ter feito todas as combinações possíveis e impossíveis? Se sim, hoje eu vou mudar a sua filosofia. Sim, hoje eu vou te ensinar a como multiplicar looks e como fazer mais e mais looks estilosos e no seu estilo, tá? Mas antes disso, se inscreva no canal, dê o seu like e ative o sininho de notificações. E outra coisa, manda pra aquela sua amiga que adora dicas de estilo, tá? Selecionei 5 dicas para você multiplicar as suas opções de looks. A primeira dica é, descubra qual é o seu estilo. Mas como eu vou fazer isso, Tayoni? Pra você fazer isso, é simples e fácil. Olha os últimos looks que você usou e as peças que você mais usa no seu armário. E vai pegar todas as roupas que você mais usa e vai botar uma do lado da outra. Agora que você fez isso, você vai tentar entender o porquê elas se parecem. O que é que elas têm em comum? Eu descobri que eu gosto mais de peças confortáveis. Sim, então meu estilo é confortável. Eu percebi que eu gosto mais de coisas com cinturinha marcada, coisas com decote coração, então meu estilo é mais romântico. Eu percebi que eu gosto mais de peças esportivas, então meu estilo é esportivo. Agora que você já fez isso, é fácil você entender a segunda dica. A segunda dica é, busque inspirações de looks. Tá, Tayoni, como eu vou fazer isso? Você vai procurar no Pinterest ou no Instagram inspirações de looks com peças que você já tem em casa. Você não vai buscar com roupas que você não tem, com peças que você já tem em casa. E vai criar uma paixinha lá, tipo, paixinha looks com calça, paixinha looks com saia, paixinha looks com vestido, paixinha looks com... Vai criar lá as paixinhas, tá? Aí depois que você criou as paixinhas, você me adiciona no Pinterest, que eu tenho vários pins interessantes. Eu vou deixar aqui embaixo, no box de informação, o meu link pra você me adicionar. E também no Instagram, que também tá no box, que é arroba pra saia de sainha, tá? Eu também tenho várias inspirações de looks, então vai lá dar uma olhadinha. Sim, aí depois que você já fez isso, já criou suas paixinhas, já me adicionou nas duas redes, o que é que você vai fazer? Você, toda vez que estiver sem tempo, ou toda vez que você estiver sem criatividade, ou toda vez que você quiser criar looks novos, você vai abrir essa paixinha do Pinterest, vai olhar lá os looks e vai se inspirar neles na hora de sair. Assim, é muito mais fácil se arrumar. Até porque tem dias que a gente não tem paciência pra procurar look, pra criar coisas novas. E com a moral de inspirações, é só a gente olhar e pronto. A terceira dica é pra quem gosta de ousar. Eu sei, é muito mais fácil você usar preto, branco e uma cor única. Mas que tal usar azul e vermelho? Ou roxo e amarelo? Pra você pode ser até estranho, mas não, não é estranho, gente. Então eu vou aproveitar e falar de uma coisa que eu adoro, que é o círculo cromático. Tá, mas o que é círculo cromático? Nunca ouvi falar, tá aí. É um círculo formado por 12 cores. 3 cores primárias, 3 cores secundárias e 6 cores terciárias. Cores primárias são amarelo, vermelho e azul. As cores secundárias são roxo, verde e laranja. As cores terciárias são as misturas das cores primárias e secundárias. São mais 6 cores, eu não vou ficar falando de coisas, tá? Porque eu vou te ensinar como usar. Existem milhões de formas de usar o círculo cromático, mas eu vou te ensinar 3 formas, tá? A primeira combinação é tom sobre tom. Quem nunca ouviu falar do monocromático? Mas o tom sobre tom não é só o monocromático. É um look assim, um look vermelho na sala, um vermelho aberto e um vermelho clarinho. Você pode usar um look todo com esses tons de vermelho, entendeu? Isso aí não é feio, não é brega. Do mesmo jeito que você pode usar o look todo vermelho monocromático. A segunda combinação são as cores análogas. As cores análogas são as cores que são vizinhas no círculo cromático. Como por exemplo, verde e azul, vermelho e laranja. A terceira combinação é a junção das cores complementares. Como por exemplo, roxo e amarelo e azul com laranja. Depois de escolher essas cores, vamos para a quarta dica. Uma outra opção para você aumentar seus looks são as peças estampadas. Mas tá, como usar as peças estampadas? Fácil. Se você nunca usou peça estampada ou sempre teve receio com peça estampada, você tem uma zona de conforto que é muito fácil. Você pega a peça estampada e olha quais são as cores que tem nessa estampa. Vamos dizer, preto, branco e vermelho. Pronto, essas três cores. Então, quais são as cores que eu vou usar no resto do look? Se você não quiser usar por outras coisas, você vai usar o preto, o branco ou o vermelho, entendeu? Agora, se você quer usar na parte de baixo, você pode botar o que? Um jeans. Pode botar um cinza. Um roxo escuro. A quinta dica é faça customizações. Eu não tô falando pra você comprar uma camisa e fazer customizações. Ou comprar uma camisa já customizada. Eu tô falando pra você pegar aquelas peças que você já não usa mais, olhe direito e veja se dá pra fazer outras coisas com ela. Que tal transformar uma camisa no vestido? Que tal pegar uma saia e transformar num short? Que tal rasgar um pouquinho mais? Mudar a modelagem? Então comece a pensar em inspirações. Aqui no canal eu tenho diversos vídeos sobre customizações, então eu vou deixar linkado nos cards. Aí você também testa o que você tem em casa e vê se tem alguma coisa parecida que dá pra você fazer. Então é isso. Essas são as cinco dicas. Eu espero que você tenha gostado. E eu acredito de verdade que com essas dicas você vai criar looks e looks e looks usando as peças que você tem em casa. Um beijo e até a próxima. Tchau!